Fala aí galera, mais um vídeo aí pro canal, mais um vídeo de Dream League Soccer, bom rapaziada E dessa vez galera, como vocês sabem aqui já tá prestes a terminar esse evento aí de Copa Primavera E qual será o próximo evento rapaziada? Bom galera, o próximo evento vai ser o evento de times, que é aquele evento que eu acho que a maioria de vocês gostam Que é o evento que vocês selecionam o time e jogam com o time completo né Por exemplo, se você escolheu o Barcelona, você vai jogar ali com o Barcelona completo No caso, esse evento aqui da Copa Primavera é o evento que você joga com o seu próprio time Que no caso é esse aqui, o time que você monta né E como é que funciona? O evento que você joga com o próprio time são duas vezes seguidas né Aí depois você joga com o time que o jogo dá pra você escolher duas vezes seguidas Ou seja, já foi duas vezes aqui o evento de Copa E agora vai ser duas vezes o evento de time, que vai ser evento de nove vitórias rapaziada E esse evento é muito bom pra quem tá começando agora no jogo Bom rapaziada, como vocês sabem aí, nos últimos eventos A FTG tem colocado pelo menos um evento temático Como assim temático? Vou dar um exemplo no último evento que teve Que foi o evento da Serie A Team Teve Milan Teve Napoli Relas Verona Roma Lásio E anterior a esse evento Na semana anterior né No caso Teve o evento da Premier League rapaziada Teve o evento da Premier League Que teve Chelsea Liverpool City O United eu acho que não teve não Ou teve? Eu não lembro Agora eu não lembro se teve ou não o United E na minha opinião rapaziada Acho que o próximo evento temático do jogo Vai ser a La Liga rapaziada Acredito eu que o próximo evento temático que vai vir aqui No próximo jogo Vai ser a La Liga Já tivemos aí a Serie A Team E também a Premier League Então eu acho que o próximo evento vai ser a La Liga E pode ser que tenha ali o Real Madrid O Barcelona Ou não né rapaziada Mas se tiver Real Madrid Barcelona e Atlético de Madrid Aconselho vocês a escolherem o Real Madrid Que é o melhor time da La Liga Seguido por Barcelona e Atlético de Madrid Agora se não tiver nenhum desses três times Aí a gente vai ter que analisar Assim que o evento sair galera Lembrando não é nada oficial Mas eu acho que vai vir a La Liga no próximo evento Pode ser que não venha nesse seguinte aqui Que no caso vai começar daqui acho que a dois dias né Mas pode ser que venha depois desse Que começa daqui a dois dias Como eu disse são dois consecutivos que vem né rapaziada Mas é aquilo Pode vir a Liga Noce Que é a Liga de Portugal Pode vir a Ligue 1 Que é a Liga da França Mas acredito eu Como a FTG está começando pelas grandes ligas né Começou ali pela Premier Liga Agora a Serie A Team Então acredito eu que vai vir aí A La Liga galera Já que não tem a Bundesliga também né Então acho que vai vir a La Liga aí No próximo evento E o que vocês acham rapaziada Se vim a La Liga Comentem aí Qual time vocês escolheriam E se vim a Ligue Noce Que é a Liga de Portugal Eu sei que tem muita Muitos portugueses que me assistem Digita aí também Qual time de Portugal você escolheria Rapaziada De Portugal Ó Se vim a Ligue Noce Sinceramente eu não sei qual é o melhor time aqui Da Liga de Portugal Não sei se é o Porto ou se é o Benfica Rapaziada Eu teria que ver aqui os times Mas eu vou deixar pra ver Assim que lançar o próximo evento Beleza? Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo